Olha só, nos seis primeiros meses deste ano, Três Lagoas registrou 745 acidentes por ocorrências de trânsito na cidade. Ultrapassagens perigosas, excessos de velocidade contribuem para o número de acidentes fatais. Confira mais detalhes na reportagem do Sidney Cardoso. Cinco pessoas morreram nas ruas de Três Lagoas este ano. 432 ficaram feridas. Neste primeiro semestre, ocorreram 745 acidentes de trânsito envolvendo 305 carros, 334 motos, 60 bicicletas e 46 bicicletas elétricas. No mesmo período do ano passado, foram 667 acidentes e seis mortes no trânsito. Os dados são do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar e do Departamento Municipal de Trânsito, que apontam um aumento de 11,6% em acidentes com veículos e redução de 16,6% no número de mortes no trânsito. O aumento de acidentes e infrações de trânsito em Três Lagoas acendeu o sinal de alerta das autoridades. A imprudência ainda é a principal causa das ocorrências. Em Três Lagoas, esse acidente envolveu um moto-entregador que atingiu fortemente a lateral desse carro e foi arremessado para o teto do veículo. Nesse outro acidente, uma jovem de 19 anos ficou gravemente ferida após um carro invadir a preferencial e bater na moto que ela pilotava. Um levantamento do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar mostra que muitos acidentes poderiam ser evitados pelos próprios condutores. O chefe de trânsito, o tenente Lauro Santana, explica que a falta de atenção, de conhecimento da legislação e a imperícia geram essas ocorrências. Hoje a Polícia Militar, em conjunto com o GGIT, onde faz parte, está elaborando campanhas educativas, porque o tripé do trânsito é engenharia, fiscalização e educação. A fiscalização, a Polícia Militar, por meio de notificações, campanhas e blitz, têm mostrado que estamos na rua, aumentando a presença na rua. E a engenharia na cidade é boa, você pode ver que as ruas são bem sinalizadas, são ruas largas. Presenciem, por meio da fiscalização, que precisa melhorar a educação de quem está na via, onde a gente está elaborando campanhas para poder levar conscientização, como respeitar os pedestres, a faixa pedestre, respeitar o par, respeitar a sinalização, para poder todo mundo ter segurança na malha viária. Embora a administração municipal esteja instalando novos semáforos e radares para conter esse elevado índice de ocorrências no tráfego da cidade, o que se observa é que muitos condutores não respeitam as regras, o que geram os acidentes no dia a dia.